Presidente Partido Democrático, Engenheiro Mariano Asanami Sabino, Hateten. Partido Democrático, geração continuador, Tamba Hatuta, em princípio, Okunrasiká, Nian, Rodihaburas, Democracia e Railara. Assunto, Presidente Partido Democrático, Engenheiro Mariano Asanami Sabino, Ható, Lihusi, Nia, Discurso Política, e a cerimônia tomada de posse e o posto administrativo Benilale, município Baucau, sábado, Semanacotu. Tuir Asanami, Partido Democrático, defende valores Okunrasiká, Nian. Não dignifica o povo mauberre, onde não é o que eles sentem valores Okunrasiká, Nian. E a nação república democrática, Nian. E o Timor-Leste tem a palavra italiana, Uco Rassiká. Uco é uma estrutura formada, Rassiká é uma ideia de minha. Cada que seja, Uco não é uma ideia de minha, é uma ideia de minha raça. Nian entrega de Rússia e Elizalda. Nian entrega do Partido Democrático para forma parlamentar e forma governo. Nian entrega do Emaíde para o presidente da república. Cada Uco não é uma ideia de minha raça. Então, Partido Democrático Hamri, Partido Democrático de Grego, Nian, ou Português, mais bem, Teto, Nian, é um Partido Uco Rassiká. Isso defende valores Okunrasiká, dignifica o povo mauberre. A Cunha da república democrática, né? Mauberre, Nian, e só serviu a mauberre. La velha sai para ir para trás, vai fazer isso. A Cunha da república democrática, não é um Partido Uco Rassiká, não é um Partido Uco Rassiká, não é um Partido Uco Rassiká, não é um Partido Uco Rassiká. A Cunha da república democrática, não é um Partido Uco Rassiká, não é um Partido Uco Rassiká, não é um Partido Uco Rassiká. Mas a Avengers já tem dois nossos inimigos que transmitem a Cunha da república democrática, não é um Partido Uco Rassiká no Brasil, mas o Partido Uco Rassiká. Para seres humanos, não é um Partido Uco Rassiká, não é um Partido Uco Rassiká. Mas é uma série de build-up concrema, queunuza a Cunha da Rassiká, para SDGs, mas eles são dois particular tratamentos a Tre 때도 necessary. A DRM é um Partido Uco Rassiká, com defici processo. N Check-se com em pequenas famílias e que Kuijá foi tradazionamento do Stephen Wolf. N친我們, dizendo que estamos chamando de qual... O NPL é... É aedsia dos sahmãos... É uns EURO... Em 2001, 2010, está ali, Partido Democrático, nem para que tenha história continuadora. Se não é continuador, não tem dinheiro. E ainda os continuadores têm valores. Valores de que vão sanar na luta, valores de que valentia luta, valores de que freteleira luta, mau marinho, mau louro, assim é de fé. Valores de que não é para que tenha continuidade. Sociedade de que não é para que promove, é sociedade civilizada, sociedade democrático, sociedade DDBK PDD-DRI. Sociedade DDBK, a grande exploração, não é difícil, não é difícil, não é difícil. Não é possível, não é possível. Lider Jeração Fungu Nemos Hatutan, tem que ser uma história, que é uma história, que é uma exploração, que é uma história, que é um programa desenvolvimento para Timor-Leste. altas, a grande exploração. é uma área que representam ao Senhor Mataannia, e há uma estrutura, nacional de assessor, Não é possível encontrar todos vocês que estão aqui, nem explorar os quals um grupo para o líder другие, não pode contar a história para a hemototania, mas também abouti a hemototania. La ver é uma história única, sagrada e com Oberlinha. Néo já tem essa história. O mais qual é o meu programa, o acar na fila de morça e saída, o programa saída para a saúde, vai passar para o salvo ao povo e o povo matéria. O exame, o povo tinha, o campo de trabalho, passou a vizinha, é muito que tem o rendimento, estava, ouçam, estava um balado na casa, dele aqui, dele menos. Então, o mais qual é o programa, o mais qual está a história. O exame, o exame, o exame, o exame, o exame. O exame, o povo, o povo, o povo, o exame, o exame. O objetivo da história do luta do mundo, o exame. reportagem de Andemocratica